Os equipamentos começaram a ser instalados na nova UTI do Maicé nesta semana. Vindos da Europa, em sua maioria, são os mais avançados que existem atualmente e Caçador terá uma estrutura semelhante aos hospitais de grandes centros. Chegou as estativas, as camas, então isso já está sendo instalado, como se pode observar, já está no local. As estativas estão terminando de montar e está para chegar agora o que está faltando, os respiradores e também os monitores. Muitas pessoas perguntam onde está indo o dinheiro destinado ao Maicé. Aqui estão alguns dos equipamentos que foram adquiridos com esses recursos. Os investimentos para a construção dos 10 novos leitos de UTI e aquisição dos equipamentos partiram do governo do estado, clubes de serviço e de empresas de Caçador e ultrapassam os 13 milhões de reais. O Maicé terá, a partir do momento em que a nova UTI entrar em funcionamento, 20 leitos disponíveis para atender a comunidade caçadorense e regional. Então isso é uma condição muito importante para a região e por que não para o estado. Até porque a gente eventualmente recebe pacientes de outros municípios, inclusive de outras regiões, além da nossa região aqui, da nossa micro região. O ambiente foi completamente reformulado e reformado para receber os equipamentos e imóveis novos para o funcionamento da UTI. Eles já estão na fase de conclusão de todas as instalações. Nessa reforma foi uma reforma e foram feitas todas as instalações elétricas, hidrossanitárias, de ar-condicionado e ter médico, para agora chegar na fase de instalação dos equipamentos. Todo o mobiliário da nova UTI já está instalado. A partir do momento em que toda a instalação estiver completa, o Mais Cé necessita da habilitação dos novos leitos junto ao governo do estado para então iniciar o atendimento. Hoje a gente tem as melhores UTIs do estado, porque não do país, com as mesmas condições que a gente vai ter aqui em Caçador. E aí Atenção E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.